E aí, gente? Esses dias eu falei sobre a série Cidade Invisível, que reinterpreta o folclore brasileiro em uma história de mistério e ação. E eu realmente sei que vários de vocês ficaram em dúvidas sobre quem é quem ou o que é o quê, porque nem todas as lendas são explicadas ali nessa primeira temporada. Sendo assim, vamos a esse vídeo explicando aí as principais lendas dessa história, tá? Esse texto foi escrito por mim com a coautoria do Alan Tobi. O Alan, ele é o meu seguidor lá no Roxinho, no concorrente aqui do YouTube. Ele participa das minhas lives, professor de história, então ele me ajudou aqui a fazer esse texto, tá? Metade do texto é meu, metade do texto é dele. Antes de continuar outra coisa, só dá uma olhadinha aqui embaixo e cogita se inscrever nesse canal e também deixar um joinha para fortalecer o meu trabalho. Isso já ajuda demais. Agora sim, vamos lá, vamos lá para o que interessa. O ator Jimmy London, na verdade, o músico Jimmy London, já que ele é vocalista da banda Matanza, ele viveu a lenda do Tutu, também conhecida como o Bicho Tutu ou o Tutu Marambá. A lenda aparece na Bahia, no Pernambuco, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Apesar de ser mais perigoso ali do que o Bicho Papão, foi esse que ganhou mais fama no imaginário popular. Porém, o Tutu, ele é dado como o rei do terror da noite. A Morpho, ele é retratado apenas como uma criatura totalmente negra, que pega as crianças que choram para não dormir. E especificamente na Bahia, o Tutu tem a forma de um porco do mato, por conta ali da aparência semelhante à de um caetito, que é um porquinho selvagem que existe aqui na nossa fauna. Mas ao norte do país, esse porco surge como uma montaria para a caipora, uma criatura lendária também, que não apareceu aqui nessa série, pelo menos por enquanto. Isto posto, é por isso que o personagem do Jimmy London vira um porco do mato em determinado ponto da série para atacar o Eric e também por isso que ele sempre aparece com raiva e com a cara fechada, além de ser alto, corpulento, fazendo as duas vertentes da lenda serem representadas de uma vez só. Uma curiosidade, sabe a canção da Cuca, aquela do Nananeném? Pois bem, originalmente, essa canção era junta com a canção do Tutu. A letra era mais ou menos assim, vamos ver se eu lembro, tá? Tutu, maramba, não venhas mais pra cá, que o pai do menino te manda matar, aí dorme, neném, que a Cuca vai pegar pra lá. Por isso que a série coloca eles juntos em praticamente toda a temporada, fazendo referência à origem da origem. Então isso aí pode dizer que é até uma parada quase pré-folclórica. Uma lenda muito famosa no norte do país é a Yara, vivida aqui na série pela Jéssica Cores, é a senhora ali das águas, né? A lenda diz que à noite ela atrai os pescadores com seu canto, os envolve uma magia de sedução e os leva para o fundo das águas, de onde nunca mais eles são encontrados. Essa lenda vem pra explicar os pescadores que saíam pra trabalhar à noite, não seja, pra pescar à noite, mas não voltavam e eram levados pelas águas sem nunca mais aparecerem. Dizia-se que, abre aspas aí, a Yara os levou para o fundo do mar. Ou do rio, na verdade, né? Na série, uma cena torna explícita toda essa lenda, que é quando a Yara canta no bar da Cuca, lá onde a Cuca administra, e seduz o Eric, que é o protagonista. Ela o leva pro mar, ela se transforma na sereia, só que ela não consegue matá-lo por ele ser filho do Boto, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Atente-se aqui pros detalhes do figurino e da maquiagem da Camilla. O seu cabelo tem quatro tranças, né? Que a deixa ali com essas quatro linhas como se fosse o rabo de uma sereia. E o casaco que ela usa quando ela canta no bar, parece que tem uns elementos brilhosos que assemelham-se a escamas. Então, fica a referência aí diretíssima da Yara ser vivida pela personagem Camilla. E vice-versa. O Saci talvez seja a lenda mais famosa de todo o folclore brasileiro. Aqui na série, ele é vivido pelo Isaac, que, se você reparar bem, o nome é um anagrama de Saci, ou seja, tem as mesmas letras, só que reorganizadas. O Saci, ele é um moleque travesso que habita as florestas. Ora, ele aparece nas lendas pra confundir os caçadores com as suas ilusões e as suas travessuras. Ora, ele aparece apenas como um ser brincalhão, que inclusive tira o Kurupira e a Cuca todo o tempo ali do sério. Lembrando que o Kurupira e a Cuca são dois personagens muito rígidos, muito diretos ali, principalmente o Kurupira. Inclusive, em várias histórias, o Kurupira e o Saci são rivais, que se juntam apenas quando a floresta está em perigo. O que acontece exatamente aqui na série, com o Saci zoando o Kurupira enquanto ele estava ali na cadeira de rodas e depois clamando pra que ele volte a ser a lenda que um dia foi. Vale dizer também que existem três tipos de Saci, o Pererê, o Sassurá e o Trik. E a cada um deles, né, existem certas particularidades ali das lendas. O Pererê aparece sempre fumando um cachimbo e caso a sua faixa na cabeça seja capturada, ele terá que seguir o desejo do detentor dessa faixa. É comum no interior haver a brincadeira de capturar facis, que consiste em deixar a cachaça e fubá ali na mata, ou então dentro do quarto, a fim de atrair esse ser, essa lenda, tá? A série também brinca com isso, né, quando a Luna, a filha do protagonista, prepara o fubá pra atrair o Saci, no caso o Isaac, o que realmente acontece, né, ele aparece lá e aí ele tenta reaver a sua perna mecânica. Fazendo uso da cultura indígena brasileira junto do Kurupira, a lenda do Boto Cô-de-Rosa origina-se na região amazônica e na região norte do país. Reza a lenda que o Boto, nas noites de lua cheia, se transformava em um galã de roupas brancas e um chapéu pra esconder as suas narinas, já que a transformação não era completa. Porém, com todo o seu estilo pra conquistar, aparecia nas festas ali sempre de olho na solteira mais bonita do local. Ao levá-la para a beira do rio, eles viviam um romance desaparecendo no fim da noite e voltando a ser um Boto. Deixando pra trás uma mulher grávida, que por isso muito se diz que a origem da lenda é uma metáfora pra explicar a gravidez de mães solteiras. Vivido na série por Victor Sparapani, o Manaus ou Boto, no caso, é uma adaptação quase fiel da sua lenda, já que as suas características, como o estilo de vestimentas e as narinas na cabeça, são elementos presentes ali na história. Como também o seu papel de conquistador é muito importante pra origem do protagonista, que nasce justamente de uma de suas paqueras. Pra ser 100% fiel, seria necessário modificar o local onde a história se passa, né? Isso talvez um pouco mais pro norte do país, mais precisamente em regiões ribeirinhas ali, onde os rios e os lagos podem ser habitados pelo Boto. E aí a mulherada tem que ter cuidado, porque o Boto, rapaz, o Boto é sinistro. Responsável por ser o vilão da série, a lenda do Corpo Seco também tem o seu lugar no folclore brasileiro e se popularizou mais na região sudeste e centro-oeste do país. Corpo Seco é colocado como uma criatura maligna que foi rejeitada tanto por Deus quanto pelo diabo, e por isso a sua alma vaga assombrando as pessoas. Todo mundo. Criança, todo mundo. Ele assombra. Quem der bobeira, ele assombra. Ele é um ser que jaz no limbo, como diriam alguns autores. O contexto dessa lenda vem das duas origens populares, mas que o desfecho são, de certa forma, semelhantes. Na primeira vertente, existia um homem que vivia na região sudeste, no começo do século XX, de índole mar, porque destratava as pessoas e maltratava os seus pais, chegando, inclusive, a bater na sua própria mãe. Esse homem encontrou a morte, mas foi rejeitado pelo céu e pelo inferno. A própria terra o expeliu, fazendo que essa criatura, uma criatura de aparência seca, vagasse pela região, assombrando as pessoas. O seu corpo foi transferido para um córrego que diziam que ele não conseguiria atravessar e, assim, ele passou a ficar assombrando a todos que passavam por perto, seja para matá-las ou só para assustar quem por lá andasse. Os relatos ainda falam que ele sempre aparecia às sextas-feiras da noite, que muitos já chegaram a fugir do tal do corpo seco. Em uma segunda versão... Ah, só antes de ir para a segunda versão. Isso explica, ou melhor, assusta as crianças, né, que devem tratar direito os pais, senão elas vão ficar no limbo, nem no céu, nem para o inferno, nem para canto nenhum. E aí, por isso que as crianças ficam tensas e não virarem o corpo seco. Essa lenda serve mais para isso do que para outra coisa. Em uma segunda versão dessa lenda, existia um fazendeiro rico, egoísta e que era maldoso não somente com seus pais. A sua fazenda era farta, com muita comida em estoque, e em uma determinada crise, ele negou a doar para as pessoas que estavam morrendo de fome e que estavam pedindo por sua ajuda. A revolta das pessoas e o desespero culminaram na sua morte, mas o seu espírito se recusou a ir e o desejo de vingança acabou consumindo a sua alma indignada com o que acabara de acontecer, ou seja, morrer. A sua presença ficou presa na terra e acabou se tornando uma criatura seca, amaldiçoada, sedenta por sangue, mas por estar presa a uma maldição, não podia ir para a cidade. E assim, a criatura vagava pela mata, se aproveitando de quem passasse distraído. Na série, parece ali meio que ser uma junção das duas versões, e o corpo seco ele aparece como uma presença maligna, sedenta também por vingança, só que aqui uma vingança direcionada às outras lendas do nosso folclore, o folclore brasileiro. É filme brasileiro, Rogério? A personagem Cuca, ela já traz uma origem que é advinda de fora do país, vinda para cá do folclore galego-português, baseando-se na criatura coca, que era uma bruxa ou um bicho-papão, uma espécie de bicho-papão que assustava crianças antes de dormir. Mesmo sendo adaptado pelo Brasil como uma bruxa de aparência de jacaré, é também uma adaptação de uma das transformações da coca, que na mitologia original, ou seja, a mitologia portuguesa, virava um dragão com escamas que perseguia as crianças que eram desobedientes com os pais. Dragão combina muito mais com a Europa, né? Se fosse dragão aqui, acho que ninguém ia ter medo, porque a gente não está nem aí para o dragão, a gente gosta de dragão. Eu teria um dragão. Na série, quem dá vida à cuca é a belíssima atriz Alessandra Negrini, que nos mostra uma versão mais mística e, ao mesmo tempo, também humanizada da personagem, adaptando-a para a atualidade. A cuca é muito vista, pela mitologia, como o oposto do que seria o anjo da guarda, e é muitas vezes colocada como semelhante ao diabo, ao capiroto, ao coisa ruim, ao sete pele. Mas a série nos leva a crer que a personagem Neys não tem essa bagagem tão vilanesca assim e atua com outro objetivo, provavelmente, para fazer as lendas continuarem existindo. A tão famosa canção da cuca que eu já citei aqui e que foi trabalhada também ali na série demonstra todo o misticismo por trás da lenda que tem um teor de algo mal e é muito parecido com o que seria também o bicho-papão por terem a mesma função educativa de fazer as crianças dormirem e tratarem bem os seus pais. É isso aí. Ah, rapaz, agora vamos ao meu favorito para terminar esse vídeo. Figura que já foi citada aqui praticamente umas duas ou três vezes, porém, nem por isso, porque está em último, ela é menos importante, pelo contrário, estava ansioso por falar sobre. É o Curupira, cara. É uma figura conhecida por todo o território brasileiro. Ela tem origem indígena, ele é o protetor das florestas e o protetor dos animais, tem o cabelo de fogo, os pés ao contrário para confundir o rastro que ele vai deixando para confundir os caçadores. É uma figura carimbadíssima do que seria a mitologia brasileira e também na série Cidade Invisível, que dá um peso muito interessante ao personagem. Interpretado pelo ator Fábio Lago, brilhante, o personagem se apresenta primeiro de forma misteriosa, se escondendo de ser o personagem da lenda e com a identidade de Iberê. A sua transformação em Curupira surpreende tanto pela atuação do Fábio Lago como também pela fidelidade em mostrar quem é essa lenda, quem é esse personagem. No folclore, ele é o protetor da natureza e está sempre em confronto nas narrativas contra caçadores, principalmente os caçadores que estão caçando e têm condições de comer de outra forma, ou seja, os caçadores mal intencionados ou pessoas que querem promover alguma destruição nas florestas. Mas aqui na série, ele está caçando, digamos assim, o progresso, que é o progresso que está vindo destruir as florestas. Sempre que existe alguma ameaça, as suas travessuras se apresentam junto a vários assovios de aviso, uivos de lobos e galhos se quebrando a fim de espantar qualquer um que venha causar alguma destruição na mata. O Curupira também possui um ar de magia, onde o mesmo é capaz de criar ilusões para enganar as pessoas. A maneira como ele foi colocado na série deu um ar enorme de anti-herói digno de um grande personagem dos quadrinhos que a gente está mais acostumado, tipo os quadrinhos da Marvel, da DC. Em resumo, o Curupira é foda. É muito bom. Muito bom. Muito bom. E é isso, gente. Eu espero realmente que tenham gostado desse vídeo. Agora, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp com os amigos que curtiram a série. Se inscreve aqui no canal, dá joinha caso você ache necessário. Também dá uma olhada no meu clube de membros que custa só R$2,99 por mês. É muito menos que uma coxinha. E, finalmente, também se inscreve no meu canal secundário, o canal de corte das lives. Eu te encontro num próximo vídeo. Um forte abraço em todos e tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!